E vamos lá hein, foi convidado aqui para a disputa roubo salgado Hoje não só pode usar pistolinha hein, vai Aí tem umas motos aqui ó Cada um pega uma já E vambora O que eu tenho que pegar mesmo hein Nem sei véi Eu acho Que a gente tem que pegar alguma coisa O cara tá chegando ali ó Toma Já levou, só tem a pistola mesmo Pronto, levei outro Vamos lá galera, eu tô levando os caras, vocês vão Pronto, já levei mais um Vambora A gente tem que chegar na casa deles, eu nem sei Ah não, a gente tem que pegar aquela maleta lá ó Tá, vocês vão pegando aqui e eu vou matando os caras Vamos lá, cada um ajudando o outro Eles não revivem não? Que ótimo Excelente Revivem sim Ó, tem um vindo por ali Pô, como é que o cara não morreu velho O cara é ninja Olha ele ali Tá pensando que eu não tô te vendo né Tá pensando que eu não tô te vendo né Caramba Deixa eu pegar essa moto aqui Mas os caras vão atirar em mim Opa Fiz instant bike aqui, muito louco Calma aí, calma aí Sai daqui velho Sai daqui velho Deixa eles virem Eles estão lá Morreu Morreu Hihihi Cadê, cadê o próximo Amigo, você tá na linha de tiro velho Ih caramba, eu tô sem arma Não Não Ah, eu tô sem arma velho Bate, bate Por que que eu tô parado? Ah velho O cara me travou bicho Ele me travou e ainda pegou a parada Ah, eles vão conseguir Cadê as motos? Aqui tá mostrando que tem arma aqui Deixa eu ver Ah, tem Eu pego se eu chegar perto ou não? Eu tenho que sair da moto Tem... Eu vou pegar uma arma melhor né velho Ó, o cara pegou O escopeta eu não quero não Os caras estão aqui Aí, metralhador é melhor Sai, agora eu fiquei preso É... É... Acho que eles estão de um a zero hein Bora, bora junto Vai lá que eu vou te dar proteção Opa, colete, gostei Tô com colete e com a metralhadora Não adianta sair na toda não velho Só na velocidade não que os caras pegam a gente Vamos lá, pega essa parada aí Pô, não consegui matar o cara Bom, relaxa, a gente tá... Ele tá indo... Cuidado que ele tá indo lá pra onde a gente... Vou acabar sem munição Já tô vendo Tomara que ele não consiga chegar ali né O cara tá aqui velho Não, na verdade ele não está aqui Cuidado, cuidado que ele pode estar por perto Vai lá, vai lá, vai lá Pega outro Eu só quero saber... Ah, o cara tá ali Pode ir, pode ir que eu tô segurando ele aqui Se ele aparecer ele morre Morreu Eu preciso agora de uma arma Onde é que tá essa arma que tá dizendo que tá aqui? Ah, deve tá aqui embaixo Pô, alguém deu um tiro aqui hein Vamos lá galera, vamos junto nessa Me deixa sozinho não Cadê essa... essa metralhadora que eu tô vendo aqui? Mas não está... Ah, tá aqui É a mesma que eu peguei né Ela spawna de novo Beleza Opa Ah, o cara é imortal velho O cara é imortal velho Aí Usei praticamente toda a minha munição Deixa eu pegar mais aqui O cara parecia que era imortal Vamos lá, vamos entregando e pegando de novo Um entrego, o outro já fica lá pra pegar próximo Vocês vão se revezando Enquanto isso eu vou matando os caras Ah, tem um escudo ali ó, um colete E aí maluco, já pegou a parada? Ó, tá dois hein, pra gente Só pegar essa agora aí fica três Ah, só vai deixar eu entregar? Beleza Cadê? Aqui, peguei Vambora Vem junto, vem junto Porque se der treta Um derruba e o outro pega Ó, os caras estão ali ó Deixa eu vir, deixa eu chegar mais perto aqui que eu pego ele na mira Morreu Vambora Depois que eu mato ele se eu dar tiro de escopeta Aí não adianta muita coisa Dá pra pular por aqui, não dá não? Rapaz, eu sou o cara do parkour Vambora, 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 vambora Vou por aqui por fora mesmo Cadê? Ali Pronto A última entregue Vencemos Vamo lá, em nome da missão é hora do check out Elimine a testemunha Tá bom Tem que ver onde é que essa testemunha está, né? Ah, ela está em movimento Se eu for reto aqui, eu pego ela lá na frente Mas aí eu tenho que armar uma emboscada, né? Não é só ir reto Mas vamo lá Eu não preciso nem voar Eu estou com o Delorean, né? Posso ir voando se eu quiser Mas... Aqui está tranquilo A pessoa está ali Acabou Fotografa a testemunha Tá bom Vamo lá Ih, polícia Fotografa rápido isso aí, bicho Vamo vazar, vamo vazar Despiste a polícia Comigo mesmo Ó lá Ok De volta pro futuro, maluco Cadê? Como é que a polícia vai conseguir agora? Ir atrás Isso porque está duas estrelas, né? Se tivesse três, tinha helicóptero E eles conseguiam ir atrás fácil Mas, enquanto isso A gente dá um voo panorâmico aqui pela cidade Essa missão parece fácil Mas se eu não tivesse acertado o tiro Eu ia ter que entrar no carro e seguir essa pessoa até E aí você tem que ter coordenação motora Pra poder atirar e dirigir ao mesmo tempo e acertar o tiro, né? Ainda tem esse detalhe Eu acho que é pra casa do madrazo que eu tenho que ir, então Acho que eu estou no caminho mais ou menos certo Por aqui em algum lugar E indo alto assim a polícia não vai me achar nem a pau Essa daqui foi uma das melhores aquisições que eu fiz, galera Esse de luxo Que é o DeLorean, né? Vale muito a pena Só não vale a pena botar a bomba, né? É ali a casa do madrazo? Não sei Não sei Tem que esperar despistar a polícia pra poder Ah não, é mais pra cá Só não vale a pena colocar a bomba porque A não ser que você já tenha o Avenger ou O... Aquela base móvel, né? Aí Como uma luva Essa daqui foi rápida e tranquila, né? Normalmente não é tão fácil assim Mas pra você que está pensando em ganhar dinheiro fácil e rápido no jogo Vai fazendo essas missõezinhas aí Um atrás da outra Tenta colocar sempre no edifício pra dar muito dinheiro E quanto mais tempo você leva pra terminar a missão Mais grana você ganha É por isso que eu ganhei pouco Eu terminei muito rápido Quase subi de nível, hein? Bom galera, finalizando mais um vídeo por aqui No próximo a gente volta com muito mais Até lá, valeu!